Música O que você vai falar então é preciso chamar o que é a espécie do que você vai falar? Não, não é, meu filho, é só você. Vai falar com um lado, eu sou lá caro. Mas o que você vai falar então? Esse é o outro. A casa do tempo eu vou falar que é o que é esse. Esse é o seu, Tati. A minha voz dovas brilha no tempo também... ...e que a gente vai obedecer... O que você está dizendo é um amplo, é o qualquer que você faz, eu alemão, que é muito forte, mas ao mesmo tempo. Não, eu tenho um dia. Nênh, eu sou uma amigua, mas eu tenho que escrever a treza, que seja o livro deippymas, até para a calma. Dê-lê-lê. Vou me fazer um dia com a louco, eu vou me fazer um dia com o mundo, Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA